Fala meu nome e vai Aileen Consena Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrios com mais estações Transcende a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, ela zonaçou E aí, que favelado se apaixonou Passar fundamental com falta em mim Vou levar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te beijo eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te beijo eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Fala meu nome, vai Aileen Tonsena Swing e melodia, pra você cantar e você dançar Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outra só não fico te esquecer O seu abraço, só você que tem O teu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Ei, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Ei, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outra só não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Ei, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta Ei, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Senta, coi Senta, coi Senta, coi Senta, coi Senta, coi Senta, coi Eu, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Senta, senta, senta Senta, 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 senta Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu vem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Piado no beat André Berendo nas violas Fala meu nome, vai Ai, Limpancena Rrrr 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 Rrrr